A Câmara dos Dirigentes, Logistas e Farroupilha, juntamente com o Cinde Lojas, Cinde Gêneros, CICS e Prefeitura Municipal, promoveram uma decoração especial alusiva ao Dia dos Namorados. Diversos pontos do centro da cidade receberam a decoração para lembrar a passagem da data. O trecho da Avenida Júlio de Cacilhos, entre a rótula da Rua Rômulo Noro até o cruzamento da Rua 13 de Maio, foi denominado de Túnel do Amor. Nas quatro quadras do centro da cidade, corações e outras simbologias foram instaladas como forma de sensibilizar as pessoas para a comemoração da data. Mais de 350 corações foram distribuídos no trecho e também nas proximidades da antiga estação Férrea Nova Vicenza. A vice-presidente da Câmara dos Dirigentes, Logistas e Farroupilha, explica que a proposta inicial era ter uma programação mais ampla para a comemoração da passagem do Dia dos Namorados, mas que em função da pandemia do coronavírus, não foi possível executar todo o plano inicial. Ela relata o que as entidades, em parceria com o Poder Público Municipal, fizeram para celebrar a data comemorativa. É uma forma diferente de fazer, a gente fica meio chateado, mas não tem, né, Leandro, na época que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem que ir se adaptando, então, e nem por isso as pessoas não precisam ficar só em casa, as pessoas podem sair dentro de seguro, ser cuidando. As lojas, dentro de uma loja, tu entra, tem o álcool, tem a temperatura, então, assim, dentro dos cuidados, as pessoas podem circular, ser cuidando. Com cuidado, né? Com cuidado. O que foi feito em termos de decoração? Conta para nós essa decoração que a gente tem visto aqui nas rótulas, em locais, no centro, o calçadão da Júlio também. Como é que foi essa decoração? A CDL encampou outras entidades? Fala um pouquinho para nós desse trabalho alusivo ao Dia dos Namorados. É, a gente foi conversar com a Gabi também, né, e daí para a gente criar, até tivemos a ideia. Gabriela Azevedo na prefeitura, né? É, isso. E daí com a Rosane também, para criar esse chamado Túnel do Amor, né? Que seria um túnel, então, todo decoração, a gente não pôde fazer em mais ruas esse ano, né? Mas a gente pretende cada vez ir ampliando mais, cada data ir ampliando mais. E daí a gente criou esse Túnel do Amor, então. Ele começa ali na rótula próximo da Unimed, né? E vai até? Isso, e vai até lá na prática, lá embaixo. Na loja prática, certo. Na prática, lá embaixo. A gente queria ampliar mais, mas também não, não, foi, não teve, deu condições de fazer mais ruas, porque a gente... São quatro quadras, são quatro quadras. São quatro quadras. Então a gente fez o Túnel do Amor, né? Para que as pessoas vêm, tu entra ali, tu sente aquele carinho, aquela coisa, né? Desperta. Sim. E nós brincamos que a gente quer despertar os maridos e os namorados a não esquecer de comprar os presentes. É nesse sentido. E claro, foi uma decoração que vocês elaboraram também junto com as artesãs? As artesãs estiveram envolvidas? Não, nessas artesãs não estiveram envolvidas. A gente fez, então, a gente mandou cortar todos os corações e tudo. E daí a Rosane, a Prefeitura, até nós pintamos também os corações, a gente pintou, colocamos no pórtico, ali no coreto também, né? Sim, sim. Essa foi uma decoração, mas a gente mandou fazer, porque era uma coisa que a gente fez rápido, né? Passou o dia das mães, já chega o dia dos namorados, então é... Claro, as datas são próximas. É, datas bem próximas, é, isso. Mas tem dado um retorno, realmente, esse eixo central da cidade ficou diferente, né? Ficou bonito. Ficou, ficou bonito. As pessoas elogiam bastante e é uma coisa assim, tu sabe, eu sempre fui muito preocupada com isso, da gente decorar a cidade, fazer páscoa que a gente fez e decorar a cidade, né, Leandro? Porque isso é um começo, é uma semente. Com os anos, o passar dos anos, a gente vai conseguir fazer algo grandioso também, né? Com certeza, é um começo. É, um começo, isso aí, é um começo. Mas muitas pessoas dizem, bah, como tá diferente, farroupilha tá diferente, cada data, farroupilha tá decorada. A gente ouve bastante elogios disso aí. E tem decorações, tem corações, melhor dizendo, dos mais variados tipos, uns maiores, outros menores. Eu vou te fazer uma pergunta, talvez você não tenha o número, mas não tem problema. Tem uma média de quantos corações foram colocados aí? 350 corações. Olha ali, 350 corações. E mais 50 corações que a gente colocou na estação férrea, também na rótula. Sim. Então a gente fez uma namoradeira lá, né, também, pensando que ia tá tudo bem. Ali que é o espaço da CDL, né? Isso, isso. Uma namoradeira. Uma namoradeira. O que é essa namoradeira? É um coração, um coração, todo decorado de flor, com um banquinho na frente, onde as pessoas podem tirar foto. Sim. Então é pra eternizar isso, né? Eternizar, isso aí. Usar as redes sociais, o Facebook, Instagram e outras plataformas pra... E a preocupação também, Leandro, a gente vê que não é só os namorados, é o marido, é as pessoas que tu ama, né? É assim, casais, ah, pastor, eu não tenho mais namorada. Eu até costumo, às vezes, as pessoas chegam na loja e dizem, eu não tenho mais namorada. Tem sim, eterna namorada e continue, e continue conquistando tua namorada. E é verdade, né, isso aí. Sim, sim. E eu acho que isso aí desperta nas pessoas um pouco, essa temática de todas as datas, né, tu fazer alguma decoração, alguma coisa, acho que isso é... Claro. É, a gente tá... Nós estamos vivendo na cidade, isso nós precisamos falar, um novo momento com essas... Com as datas festivas, enfim, com sendo trabalhado muito a decoração. Olha o que foi a Páscoa. A Páscoa também ficou... Linda, né? Muito bonito. A decoração do Dia das Mães também chamou a atenção. Então, e isso é uma coisa que no ano passado a gente não tinha, não tinha. É uma coisa nova desse ano, né? É, a Páscoa foi feita um trabalho maravilhoso, né? Nossos artesãs fizeram um trabalho, assim, maravilhoso. E agora a gente já tá pensando e se programando pro Natal, né? Para o Natal, sim. Que é a data principal do ano, né? A data principal, né? Sim. E depois vocês já devem estar pensando na Páscoa do ano que vem, né? Também, né? Também. A gente costuma dizer que tá sempre... Passa uma data, tem outra. Passa uma data, tem outra. Tu tá sempre preocupada, né? E também pela situação que o comércio tá vivendo, né? Dessa pandemia e coisa. Então a gente procura fazer, a gente como entidade, procura fazer de tudo pra que ajudar o comércio, né? Com certeza. Pra ajudar, despertar as pessoas, pra que as pessoas valorizem a cidade onde mora, né? Que as pessoas comprem aqui. É, eu queria te provocar nesse sentido também, embora o Juliano já tenha falado. Mas enfim, que as pessoas, na medida do possível, cada um é livre pra fazer o que quiser. Mas compre em Farropilha, porque comprando aqui, a gente acaba formando uma cadeia. Um ajuda o outro. Daqui a pouco é aquela loja que está ali, que tem um produto que você gostaria. Por que que você vai buscar fora? Pode buscar fora. Mas compra aqui. Você vai estar ajudando aquele lojista. Ele tá empregando pessoas da nossa comunidade. Daqui a pouco pode ser até um familiar, ou um parente, ou um amigo. E aí você vai gerar impostos para o município de Farropilha. Quer dizer, tem muitos motivos pra comprar na nossa cidade, né? Valorizar o que é nosso, né? Isso é um lema que a gente tem da CDL, valorizando o que é nosso, né? Eu acho que o momento em que eu comprar aqui, eu tô sendo beneficiada também. Porque eu compro aqui, o comerciante vai comprar num lugar daqui, outro vai vir comprar de mim. É uma corrente, né? Que ajuda todos, né? Então, eu acho bem importante isso e eu acho que Farropilha não deixa nada a desejar. Se tu quer um presente bom, tu encontra preços bons, parcelamentos. Então, é tudo, né? O nosso comércio tem tudo pra oferecer. O Dia dos Namorados representa uma data especial nas vendas para o comércio. A expectativa do setor é de fechar a data comemorativa com um bom desempenho nas vendas. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamate. O Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados.